Fala galera, eu sou o Michel Schmidt e hoje é dia de trazer a vocês a segunda parte do confronto entre Predador e Wolverine, lançado em outubro de 2023. A sangrenta batalha através dos tempos retorna com uma estrutura semelhante à primeira edição, só que um pouco mais adiante na linha do tempo. Ela começa nos dias atuais com o Wolverine tentando fugir da criatura que o persegue, mas é apenas uma breve demonstração do que está por vir, pois a batalha no passado se intensifica de um confronto um contra um entre Logan e o Predador para uma guerra muito maior. Antes da gente começar, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e se puder, compartilhe o vídeo em sua rede social. E sem mais demora, bora para a história! No Canadá, Wolverine estava pendurada em um penhasco, sem ter certeza de quanto tempo havia passado. Seu poder de cura começava a agir, reparando os danos em seu corpo. O sangue coagulava, nervos se reconectavam e músculos se curavam. Ele entendia que precisava de um momento para se recuperar, pois sabia que mais dor o esperava lá fora. Abaixo, havia uma queda de cerca de 200 pés e, em algum lugar acima, o caçador alienígena persistia em sua busca. Ele o persegue há anos, no entanto, a criatura é impaciente. Após inúmeros confrontos, Wolverine decide confiar em seus instintos, na esperança de que o caçador tenha seguido em frente e esteja procurando por ele em outro lugar. Então, ele ouve o som que o caçador emite, semelhante ao de uma aranha batendo suas mandíbulas famintas quando captura alguma presa em sua teia. A explosão o faz cair, porém a água suaviza o impacto da queda. A água é uma fraqueza sua, uma vez que está sobrecarregado com o adamântio. Para piorar, uma avalanche o prende no fundo. Seus pulmões se enchem com a água gelada e escura. Sua visão se torna vermelha e, por um momento, ele perde a noção de sua localização e tempo. No passado, na América do Sul, Logan relembra os tempos em que integrava a Equipe X, um grupo que executava missões clandestinas em prol da subversão geopolítica. Assassinatos, explosões e confrontos com cartéis eram rotineiros. Enviados para conter um golpe, acabaram envolvidos em uma guerra sem fronteiras. Reduzidos a quatro membros contra cinco do outro lado, Logan e seus companheiros tinham suas memórias regularmente apagadas. No entanto, ele sempre carregava uma arma que representava a ligação entre eles através da dor compartilhada. Logan utilizou a arma do predador contra ele e ordenou que o restante da equipe recuasse. Maverick se recusou, optando por confrontar os inimigos. O baixinho alertou que aquela não seria uma batalha convencional de tiros. Logan ordena que Dentes de Sabre recue, mas Creed resmunga e persiste em disparar com sua metralhadora. Refletindo sobre suas ações habituais, ele percebe que, naquele momento, precisava de um instante para se preparar e elaborar uma estratégia. Enfrentar um inimigo parcialmente conhecido e parcialmente oculto exigia uma abordagem diferente. Depois de esgotar todas as munições contra o oponente invisível, Creed se questiona se já havia eliminado todos, mas os predadores permanecem ocultos e surpreende Dentes de Sabre. O ato estava de acordo com o plano de Creed, e assim que ele teve o predador ao alcance, o perfurou com a própria lança que o atravessou. Agora, ele podia encarar nos olhos aquele que o caçava. No entanto, os ferimentos eram graves demais. Maverick percebeu que Dentes de Sabre havia caído e, curioso, perguntou a Logan sobre a identidade daquelas criaturas, mas Wolverine não tinha mais lembranças. Enquanto escapavam, a arma de Logan mostrou estar em sintonia com a manopla do inimigo. Ao ser questionado sobre como isso era possível, ele admitiu que sua memória fora apagada e misturada com as demais. E no momento, a prioridade era lidar com a ameaça iminente. A situação se complicou, quando Jackson caiu em uma armadilha e desapareceu durante a tentativa de resgate. Enquanto se protegiam, atirando em todas as direções, o corpo decapitado de Jackson caiu do céu bem diante deles. No entanto, o pior ainda estava por vir, quando Baixinho notou uma bomba no corpo de sua colega de equipe. Não houve tempo de correr ou se proteger. Logan foi o primeiro a se levantar após a explosão, mas Maverick estava ferido e incapaz de se mover. Para piorar, o predador se aproximava para acertar Logan pelas costas. Devido à fumaça da explosão, Maverick conseguiu acertar o predador várias vezes com sua arma, causando ferimentos significativos na criatura. Ao perceber que seu companheiro não podia mais se mover, Logan pegou Maverick instruiu a agarrar-se firmemente e manter o dedo no gatilho, pois precisariam de cobertura. As criaturas podiam ouvir suas conversas. No mesmo instante, os outros predadores encontraram seu parceiro quase sem vida no chão e o ajudaram a abreviar seu próprio sofrimento. Procurando abrigo em um templo nas proximidades, a dupla se deparou com um arsenal de armas das guerrilhas. O general estava pronto para instigar uma guerra, e foi aí que Maverick confirmou suas suspeitas de que a equipe X estava diretamente envolvida. Intrigado com o fato de o general não ter ordenado um ataque contra eles, Logan questionou sua estratégia. O general, tendo perdido todos os seus homens para os predadores, explicou que, por enquanto, precisavam unir forças contra uma ameaça comum. Após algum debate, Logan cedeu, mas deixou claro que as coisas seriam feitas à sua maneira. Após uma hora, os soldados se sentiram seguros, acreditando que os alienígenas tinham desistido. No entanto, quando um deles teve sua cabeça desintegrada, abriram fogo e logo dois predadores se revelaram e eliminaram os demais soldados. As criaturas seguiam um padrão brutal e implacável de destruição, deslocando-se de uma parte do planeta para outra. Para Wolverine, a política poderia ser confusa, mas a situação com essas criaturas era perfeitamente clara. Elas não se interessavam por dinheiro ou poder, e não reconheciam fronteiras ou leis. Não havia espaço para negociação, já que viam os humanos como meros animais. Essa percepção uniu as vítimas. Na era pré-colombiana, os maias praticavam sacrifícios rituais. Para alimentar os antigos deuses e deusas. Da mesma forma, naquele dia, Logan recorda que os alimentou com sangue fresco. Após a armadilha, eles escaparam por uma saída lateral. E sem esquecer da missão principal, o professor Thornton desejava confirmar a morte do general. No entanto, foi assegurado de que tudo e todos estavam mortos lá embaixo, pois nada poderia ter sobrevivido à explosão. Anos mais tarde, nas instalações da arma X, um guarda testemunhou horrorizado quando alguém atacou um de seus companheiros. Seu destino foi ainda mais terrível, já que o predador, por prazer, acabou derretendo seu rosto. O que veio em seguida foi um massacre completo. Os cientistas, dentro da instalação, se perguntavam sobre a identidade daquelas criaturas que os atacava, mas também ansiavam por descobrir como poderiam usá-las. No entanto, para o predador, nada disso importava. Nada o deteria. Após tantos anos, ele chegou a esse local com um único objetivo, encontrar Wolverine. E assim, termina a edição. E aí, pessoal, o que acharam da edição de hoje? Nesse final, o predador encontrou Wolverine ainda adormecido no dia de seu experimento com o Adamantium. Não acredito que ele vá matar Logan inconsciente, já que a criatura tem prazer na caçada. O que vocês acham que pode acontecer na terceira edição? Não esqueçam de apoiar o trabalho com seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. Obrigado a quem ficou até o final e um abraço, galera!